Tô ainda de pé, pois é, tô com Deus ou na fé, já é E uns fica intrigado ao ver nós cansado E dessa batalha nós não mete o pé, eu não sei o que eles querem Qual é, tá com nós ou não tá mais, né? Mas veio pra somar e não pra atrasar Quem veio conquistar aquilo que mais quer Mas eu sei tá difícil, né? Nem tudo é como a gente quer E ó, nós é povinho querendo um pouquinho O que vem com muita luta e muita fé Eu tenho essa batalha e pá, focado pra não vacilar Mais forte do que nunca, Deus é minha conduta Que sempre dá força pra eu não vacilar Pois um dia eu chego lá e não vou me deixar levar Com a tal da alusão e também a emoção Que fez muitos irmão na vida pra queixar Pois eu sei, não sou um exemplar Procuro sempre melhorar Tá certo pelo certo com o correto E no fim de tudo só Deus pra julgar Tô ainda de pé, pois é, tô com Deus ou na fé, já é E eu fico intrigado ao ver nós cansar E dessa batalha nós não mete o pé ou não sei o que eles querem Qual é, tá com nós ou não tá mais, né? Mas veio pra somar e não pra atrasar Quem veio conquistar aquilo que mais quer Pois eu sei tá difícil, né? Nem tudo é como a gente quer E ó, nós é povinho querendo um pouquinho O que vem com muita luta e muita fé Só tô nessa batalha, de pá, focado pra não vacilar Mais forte do que nunca Deus é minha conduta Que sempre dá força pra eu não pra queixar Pois um dia eu chego lá e não vou me deixar levar Com a tal da alusão e também a emoção Que fez muitos irmão na vida pra queixar Pois eu sei, não sou um exemplar Procuro sempre melhorar Tá certo pelo certo com o correto E no fim de tudo só Deus pra julgar Ah, 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 ah Oi, lê, 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 lá, iá Lê, 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 lá, iá A CELINH SP e o DJ Lucas solta o pancadão e põe pra estrelar Oi, lê, 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 lá, iá Lê, 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 lá, iá A CELINH SP e o DJ Lucas tão faz o lugar que ela se tá A CELINH SP e o DJ Lucas solta o pancadão e põe pra estrelar